Música 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 Sim, sim, sim . 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 Vai no Youtube, tu vai ver do lábis Oi? No Youtube Aonde? Vendo o açúcar Oi? Não tem cervejinha não Não tem cervejinha não, né? O que você usar para ficar? Ué? Não tem cervejinha não Não tem cervejinha não Tem cervejinha não